Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal Dicas de solda, dicas de escapamento, performance Antes de qualquer coisa, te inscreve no canal, clica no like Nos acompanha nas redes sociais E hoje eu vim falar pra vocês uma coisa muito importante Diferença entre malhas flexíveis Malha flexível grampeada E malha flexível trançada Muito, muito, muito importante galera Eu comecei a trabalhar devido ao custo com essa malha aqui Essa malha trançada, tive problemas Essa malha aqui pra um escapamento longo Pra te colocar no meio do carro onde ela não vai aquecer Beleza, só que quando tu precisa dessa malha, por exemplo, num downpipe Ou mais perto de um ponto que ela aqueça Não usa galera, não usa Primeiro eu vou falar pra vocês o seguinte O porquê que a gente deve usar malha flexível Vamos lá, imagina O escapamento é um item que vai até o final do carro Rígido, vamos imaginar que ele seja rígido Que ele não tenha malha Ou que ele não tenha nenhum ponto de flexibilidade O teu motor tá? Trepidando aqui, fazendo a dancinha Essa trepidação não pode passar pro teu cano Se passar no teu cano, tu vai sentir essa trepidação no carro Tanto que quando dá algum problema em malha flexível Geralmente a gente escuta barulho diferente, escuta ruído Quando tu traciona, tu engatou uma primeira ou o carro deu tração O motor trabalha, tá? Aí o ponto importante da malha flexível correta Por que que eu troquei o tipo de malha, galera? Por que? Vamos pro primeiro ponto, galera Flexibilidade Quando tu pega uma malha dessa nova Essa daqui é usada e não é muito usada, tá? Quando tu pega uma malha dessa nova Tu até sente a flexibilidade Mas não é muito Agora tu olha o quanto ela Enrigideceu Tá? E ela chegou até a dar uma encolhida Depois de quente Olha A força que eu faço Pra flexionar essa malha Outra coisa Por dentro Se vocês olharem por dentro Ela é toda revestida com essa mesma malha interna Qual é o problema que eu tive? Superaqueceu aquela parte interna Fogo da turbina E fechou essa malha por dentro Foi aí que eu acendi Não Não posso mais usar essa malha flexível Outra coisa Durabilidade dela Nossa Não tem comparação Ela dura muito Tem casos de 3 meses Tu já tem problema na malha Se vocês olharem esse tipo de malha por dentro Pode ver que ela não tem malha Ela tem tipo de uma mola por dentro, tá? Assim na mão com ela curtinha Eu consigo atrabalhar ela já Agora eu vou mostrar pra vocês a flexibilidade dela Isso não é porque ela é nova Tu pegar ela usada Ela tem a mesma flexibilidade Então tu imagina o motor turbidando Essa malha que eu já tinha soldado aqui dentro Aqui eu ainda não soldei Mas tu imagina o motor trabalhando Toda essa vibração não passa pro cano A malha tem um papel muito importante Absorver essa vibração Então galera Tá aí um grande motivo Que eu não utilizei mais esse tipo de malha nos meus projetos Ela é mais cara? É Mas o que tu quer? Qualidade, cara Qualidade não quer incomodação Tanto que eu dava garantia vitalícia nos meus produtos E eu nunca tive problema com essa malha A não ser o seguinte O cliente botou no carro Deixou torcido Claro, a malha vai trabalhar torcido Ela pode vir a quebrar Com certeza Então é o seguinte galera Vocês encontram essa malha aqui com o pessoal da House Tech Motorsport O site está aqui embaixo Hoje foi uma grande dica pra vocês Vocês podem ter certeza O barato Ele sai caro Não adianta Isso é básico Entendeu galera? É básico O barato tu paga duas vezes Então se vocês querem Ter um ticket alto Se vocês querem trabalhar com os carros de qualidade Foquem em produtos de qualidade galera E eu estou aqui pra ajudar vocês Agradeço a todos que tenham assistido o vídeo Próxima semana tem mais Se inscrevam no canal Ativem o sininho Sigam nossas redes sociais E tamo junto Viu?